Tieta Timóteo Um tremendo banana Que vive sofrendo nas mãos da cunhada Uma verdadeira megera Falar em desgraça, olha ela aí Passei só pra me avisar Faltam três dias Pra você vir comer na palma da minha mão Do romance de Jorge Amado Tieta, um grande sucesso De volta em Vale a Pena Ver de Novo Nesta segunda, duas da tarde Globo e você Tudo a ver